PÍLULAS DE SABEDORIA Alô, os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade. Queria desejar para todos vocês um feliz ano novo e falar sobre o perdão. Jesus falou sobre o perdão no seu evangelho e deixa claro para toda a humanidade. Antes de qualquer oferta, antes de qualquer oferenda, antes de qualquer prece, vá primeiro à casa do seu adversário e se reconcilia-te com ele. Porque é melhor a reconciliação para Deus do que as oferendas. Então Jesus coloca o perdão acima, inclusive, da prece e das oferendas. Hoje, ao estudar o perdão, aprofundarmos mais de acordo com a doutrina espírita, nós podemos afirmar com absoluta certeza. O perdão é muito melhor para quem perdoa. Quem perdoa retira de sobre os ombros um peso difícil de carregar. As pessoas que não conseguem perdoar andam com a cabeça baixa, com o olhar parado. Não conseguem ser felizes e não conseguem fazer os outros felizes. A nossa felicidade está com os outros. E parte do perdão, parte da desculpa, do armistício. De sermos benevolentes uns com os outros. Não ficarmos assim acusando uns aos outros. É muito importante desculparmos as faltas dos outros para que os outros possam desculpar as nossas próprias faltas. Dificilmente seremos felizes se não estivermos dispostos a perdoar a falta dos outros. Volto a informar. O perdão é muito melhor para quem perdoa.